Quem tinha que assumir era o doutor Muniz, o doutor Muniz era o presidente da Câmara. Mas aí na reunião veio o doutor Sarney e junto com o Sarney veio o general Leônidas, que era o nosso ministro do Exército. Doutor Figueiredo. Não era o ministro do Exército nosso, o doutor Tancredo, que ia assumir conosco. Ia assumir. Era o nosso ministro do Exército, com a Constituição do Bato Bras. Então nós estávamos no quarto de hospital, aguardando a resposta do que vinha. Nós queríamos... Ele queria porque queria. Então ele dizia o seguinte, que ele podia assumir às nove horas no quarto. Podia assumir no quarto de hospital. Ele se licenciava. Deixou assumir, pois façam o que quiserem. Porque ele tinha certeza que o governo não passaria o comando para o Sarney. O Sarney não assumia. Então ele queria assumir. Quando o Figueiredo disse, abre a Constituição e disse, artigo tal, compete ao vice-presidente e assumir a presidência. Nos casos de morte, doença, sérias, viagem, assume o vice-presidente. Ele deu aquele artigo. É o vice-presidente. E o doutor Ulisses disse, é o vice-presidente, senhor. Eu fui com ele falar, quase que o doutor Ulisses me mandou carabó. Aí está. Sai o Sarney e o doutor Ulisses. E ficamos nós. Aí antes que o ministro se vira para nós, estava o Fernando Henrique, estava tudo nós. Ô Pedro, o que ele está pensando? Mas nós não estamos há cinco meses preparando essa aposta. E nós não estamos há cinco meses, todo mundo já é ministro, o fulano já é ministro, o Leone ainda é ministro do Exército, nós temos o comando do Exército. E nós, nesse tempo todo, nós estamos de olho arregalado. Será que eles vão deixar tomar aposta? Será que nós não vamos tomar aposta? Temos que nos preparar para a maior resistência. Então nós já tínhamos quem vai ser o comandante do segundo Exército, o terceiro, o quarto, quem vai ser o ministro da guerra, da fazenda, etc. Nós não estamos tudo preparados. E nesse momento é para estar todo mundo cuidando de olho arregalado. E quem é que comanda isso tudo? Não é o ministro do Exército? Agora, o ministro do Exército chega aqui para mim. O doutor Ulisses era o presidente da Câmara. Quer dizer, ele é o que substitui em casa. O presidente do Exército chega para nós. Quem assumiu o vice-presidente e lê o artigo? Aí nós vamos ver. Não, quem assumiu é o Sarney. E sai daqui, os caras vão dizer assim, não é uma coisa? Quem assumiu é o Leônidas, que é o único cara que pode garantir. Porque o Sarney está aqui, não sei o quê. E aí assumiu o Sarney.